Meu Deus, tem uma Neopox que vai lá atrás de mim Nossa Senhora! Mas clã, se você é uma pessoa que não tem tempo Esse vídeo aqui é pra você que não tem tempo Não é pra pessoa que joga o dia inteiro Não é pra quem tem a possibilidade de fazer isso É pra aquela pessoa que trabalha e realmente não tem tempo Então você vai fazer o que? Você vai entrar aqui, batalha onite, normal Você vai vir aqui na sessão de batalha rápida E vai colocar aqui em partida com o IA Então você vai iniciar uma partida com uma IA Começando, vai demorar um minutinho mais ou menos E vai encontrar a partida Assim que encontrar a partida eu volto com vocês Aqui ó, 58, 59, um minutinho, um minutinho Ó, vai procurar um pouquinho mais Vamos ver aqui Tem que achar, mano, tem que achar a partida Eu achei que com um minuto achava Será que é com um IA 30? Não tenho certeza Em algum momento a gente vai achar a partida aqui Ai, achou, um em 10 Um em 10 taxado, um bom tempo E é um tempo bacana, né? Um tempo bacaninha Então, um em 10 Aí aqui ó, você vai ver Todos os meus teammates são bots Eu vejo aqui que agora eu preciso fazer com o Blastoise Então eu vou estar selecionando o Blastoise E aí no que eu selecionar Como os meus teammates são bots Já vai direto pro timer de 10 segundos E vai carregar a partida A gente vai ver que os nossos inimigos também são bots E o nosso objetivo é justamente conseguir isso Talvez por eu estar ensinando vocês Vocês caiam com algum parceiro no time Mas espero que não Corre, faz isso rápido Porque a galera vai querer fazer essa parada aqui Pra pegar a skin muito rápida Então ó, como eu disse Os seus inimigos também são bots Então aqui é coisa simples Você não precisa fazer nada demais Mas barra a bola Porque eu perdi tempo Não sei o que É muito complicado Vou ter que jogar quick Ganhar Mano, primeiro que é bot Você precisava de jogar mesmo Seria muito fácil Mas tudo que você precisa é Fazer uma pontuação E desistir da partida Então é bem simples Ó, pegamos aqui dois pontos Eu já vou lá entregar Os meus golzinhos E aí como a gente vai estar com um ponto Em cima do time inimigo A gente vai estar Com vantagem numérica Então eu venho aqui Abandonar Nesse momento A partida vai acabar Ela acabando Vocês vão ver que vai subir a tabela de vitória E eu vou estar mostrando lá A aba de eventos pra vocês Que eu mostrei no começo Pra vocês verem que contou sim A vitória do Blastoise Então tipo Cara, é muito fácil Mas eu recomendo isso Pra realmente Pra quem não tem tempo Sabe, é uma forma rápida De você conseguir pegar a skin E você não atrapalha o jogo de ninguém Você simplesmente Pega a Halloware Pra você o mais rápido possível É... Queria mandar um salve Pro meu mano Feifuji Que me falou desse método E eu vim testar aqui E vi que esse método Realmente funciona Então... Tá aí ó O Blastoise Não tava marcado antes Agora tá marcado Eu vou estar fazendo isso Porque eu tô com o tempo apertado Vocês sabem que tá meio complicado Pra mim Eu tô com um computador de backup Então não tô conseguindo jogar direito Só em live E na live eu não joga na minha conta também Então família Eu vou deixar uma gameplay De uma partida que eu joguei Inclusive em live Se você gosta da live Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Ativa o sininho Te convida a conhecer a minha live Lá na roxinha De meio dia e meia Até umas 4, 5 horas da tarde De segunda a sexta-feira Tá? Fica aí E... Vamos pro vídeo Mas pera aí Você já conhece a loja Estação HD.com A loja Estação HD É uma... Ah... Uma coisa fofa Maravilhosa aqui Que a gente tá juntando Estampas de Pokémon Knight Estampas de Pokémon Várias camisas e moletões Daoríssimas Então se você não perde seu tempo Já vem aqui Garante a sua camisa O seu moletom do Pokémon Knight Do Pokémon Cara Já sai na rua como? Trajado pra vitória Sabe? Então você vai... Você vai ficar aqui muito tempo No site escolhendo E... Cara Tem muita coisa legal Muita coisa bacana Então não perde tempo Cara Para de perder tempo E... Velho Essa camisa do Ratatá Tá muito brava Tem que lançar Tá ligado? Lança aí a camisa do Ratatá E me marca É duvido Que alguém comprena a camisa do Ratatá Enfim família Vamos pra partida E... Segue o vídeo Falei Vai Atáquer O cara Pegue Snorlax Pô É Snorlax Atáquer Ah não Pô Isso aí é zaralho Depois de eu entrar E não Não Pô É só A gente tira É tipo assim Joga uma Com uma foda Ele errou Mano Eu não quero Me jogar Não tô sério Agora O site é Anti-dane Agora Ah mano Eu tô tomando invade Cara Ele levou meu Buff Eu sou uma Porra Eu não acho A gente tem amassando A gente tem amassando A gente tá amassando O bot amassou O bot amassou Sorte show que esse é um bom de snorke Cara Eu tô jogando na minha snorke E o cara tá vindo me invadir É muito mela cueca Ele ainda tá roubando as minhas bear Porque é Meu locário foi nerdado Fugir Não é possível Eu não quero mais jogar essa partida Vamos de FF ao 5 Vamos de FF ao 5 Eu tô subindo para o 2 Ele me roubou de novo Eu tô nível 3 Na primeira vez Não 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 Que cara Nerd Peguei todas as pequenas Pegamos a grande Peguei a grande Ai cara Que isso O Guilher O Guilher não tem fé não Ele só leva pra frente Ele errou Eu vou te dar cover aqui Barbosa Vem pro Sodiaco Tô defendendo invadir aqui Ó Tá aqui Ele tá aqui Ele tá vindo aqui Ele sabe que é você Vem embora Volta no porto Ó Ele tá aqui Termina Vou stunar ele Termina que eu vou stunar ele Não tinha skill Esse cara é muito carentinho Sei lá Estão vendo um rework Que o Gachon Quiserem mais Mano Esquece Esses bonecos Eles querem que nunca Tenham existido Gachon Pizer a hora Mano Nunca vão ver luz Nesse jogo Isso é bem triste De falar Eu vou botar botes Tem três botes Tá Que três botes Cara Tem dois botes Que três botes Meu Deus Que critão foi esse Que tá falando Não Cara Eles ficaram do puto Que perderam pra mim Naquela hora Tá Estão jogando Mano Ultra hard É Mas aí Quebraram a torre do top Aí Deram Deram farm Pro meu Snorlax Ataca É isso Pra mim Isso aqui é 50 e 50 Vamos só jogar Só vamos Pode dar dano Pode dar dano Errou o fight Vamos Vamos De portal Cara Ele tem um de vida Meu Deus Ah Voltou Garçompo Pra mim Devia ter o dig do beta Mano Eu acho que o dig do beta Não ia mudar nada No garçompo Qual que deve A galera tem uma ilusão Depende aí Lucario Lucario O Guilher vai deixar entrar Meu Deus Guilher Não Meu Deus Onde é isso? 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 Caralho Ninguém vai sair Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? Ai 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 Deixa pra mim só o carfish por favor Pega aí Pega aí Que eu tô com o XP Ele tá com ele atrás de mim Eu tô me shortando assim agora Eu não sei se eu vou conseguir pegar Se eu não farmar Pega outro carfish aqui embaixo também Sai de novo Não Sai de novo Vá Não 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 Mas o caio cai Tá lação Ele vai apontar Abusado do caralho É, ult da Blissey também Ult do Talon ou ult da Blissey Nenhum dos dois vai ter Nossa, Snobler tem ult Você não tem, né? E eu recupero o Cidão do Paladinho Tô em 80% Tá O Zane pega? 97, eu recupero ele Não Eu bati muito Cara, eu fui confortável Tava um flame que só cruzou E veio pra sair Boa O Fox não dá certo Sem fazer ela na top Mano, não dá certo nem na Diago Nem no top O Fox tem que ir no box Desculpa aí É que eu sou Metinho dos jogos Eu gosto de puxar uns bonecos diferenciados Tá ligado? É que eu levo a sério demais a questão do... Você tem que se divertir no jogo Só aposentado na minha família eu posso Meu Deus Meu Deus Que Unite noob me toca Meu Deus, tem uma Leopox mais atrás de mim Nossa Senhora Vocês viram esse critão família? Cara, o dia hoje tá bonito e estranho Eu raramente reparando essas coisas Cara, pra mim dia é bonito Sabe o que é dia bonito? É aquele dia nublado Que o dia tá cinza Nossa, mano Pra mim isso é um dia bonito É Aí Não, não me abandona Guilher E ele não tem como voltar Ele tá voltando na preta Não gosta de mim, cara Eu tô no portal muito... Calma, calma, calma Não deixou o X-teamer voltar não, amigo Ah, ele deixou o X-teamer do outro cara voltar É, eles vão puxar as fotos Então eu também não tô em mim Eu vinha Que bolado Obrigado pelo cinto Obrigado mesmo, velho Obrigado mesmo, velho Não tem que ir valer o viagem Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Você é muito fofo Eu quero agradecer, só agradeço Meu Deus, tem uma Leopox na nossa Tinha com o Guilherme É a meta final Não, já dá pra virar o jogo Nossa, ele quer... Trocar ponto Ele tá aqui Olha o que o pessoal faz Ah, ela vai conseguir correr Fala aqui Se ele voltar ele morre Ó, fala Tá morto Eu tô Tô vendo se alguém vai sair do portal dele Cara, os caras me fizeram ir no portal dele não Fala, meu amigo Você fez essa cagada sozinho Tá morto aí Ó, voltei Voltei, voltei Voltei, voltei Tô indo, tô indo, tô indo Vem, vem Meu Deus Eu achei... Tô tomando muito tempo Desistir não é a saída A gente tem que fazer, tá? A gente tem que fazer, tá? Não, tô ligado A gente tem que tomar citando isso aqui Calma, só deixa o... Só deixa o... Só deixa o reset, né? Cara, adeu pra três Dois Ih, não O Guilherr caiu Que golaço! Que golaço! Que golaço! É que eu vou voltar pra definir mesmo Valeu pela inscrição de presente Sobe safá Que golaço! Tava na moita e aí suco Tudo ali, né? E sim, Dalinha Como é que cê tá, mano? Só nada dos seus lábios, velho Cara, não sei se a gente ganhou ou não, velho Ixi, eu achei... Cinco Quatro Três Dois Um Ixi, aí Acabou Se você tá com mais do inimigo e a gente não cortei É, tipo Vários Que golaço Essas coisas Você que tá ganhando o jogo inteiro Os caras dão e roubar o Smash dos apps e ganhar o jogo E o 500 de coração, cara Muito obrigado mesmo, velho Você é bravíssimo Ganhamos, né? Ganhamos! Vitória! Fala de Deus Família, meu mano réplica aí Olha o dano